Galera, mais um vídeo aqui no canal Já começa deixando seu like Se inscrevendo no canal Hoje aqui a gente vai tentar zerar o Block Dash Galera E olha isso aqui Esse cara tá o momento de jogando Pelo custar Não deixa a gente Mano, será que tem um novo mapa Velho Hoje, galera, a gente vai tentar zerar o Block Dash Como é que a gente vai tentar A gente não vai tentar, tipo assim Pegar um cronômetro Colocar na tela Porque aquele cronômetro é muito grande O cronômetro que eu tenho pra estar no lugar É um gigante Então eu preciso ir esperando Por até tempo estimado Por até o que, mano? Sei lá Galera, eu tenho uma atualização aí, mano Tô vendo nem um mapa novo Bora lá Pode me alterar o Block Dash Bora jogar Nicolai 4 Pô, esse Nicolai 4 é uma pessoa? Ou ele é um bot, velho? Eu já caí com ele mais de... Mano Eu já caí com ele e consegui colar 4 muitas vezes, mano Eu acho que eu já caí com ele e colar 4 todas as 4 vezes Vendendo ele e colar 4 Olha o bagunho é esse aqui Olha os botes, mano Olha o bagunho é esse aqui Olha o bagunho é esse aqui Legenda por Sônia Ruberti